Hello everyone! Vocês conhecem a expressão Under the Radar? Under the Radar significa debaixo do radar, ou seja, passar desapercebido, ficar em segredo ou não ser detectado. Então vamos ver alguns exemplos. And as always, listen and repeat. Eles conseguiram passar desapercebidos por anos a fio depois de roubar todo aquele dinheiro de seus amigos. They managed to stay under the radar for years after stealing all that money from their friends. They managed to stay under the radar for years after stealing all that money from their friends. Muita corrupção passou desapercebida por muitas décadas. A lot of corruption stayed under the radar for many decades. Depois de uma carreira de sucesso por muitos anos, por que essa banda está passando desapercebida agora? Excellent! Faça agora uma frase usando Under the Radar nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor em seu inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor em seu inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!